Como faço para trocar a senha padrão? Você segue exatamente o mesmo caminho para criar a senha, tá? Então, você entra aqui nas configurações, tá? Nas configurações, vem aqui em bloqueio, né? Tipo de bloqueio, né? Tela de bloqueio. E aí, você entra na opção de tipos de bloqueio. Aí, você vem aqui, escreve a senha atual, né? Coloca a senha atual e aí vai entrar aqui na opção de você criar uma nova senha. Então, só de apertar em cima de alguma dessas cinco opções, eu já estou mudando o meu tipo de bloqueio atual, entendeu? Então, você comentou aqui, ó. Como que eu faço para trocar a senha padrão? Eu aperto de novo aqui em padrão. Aí, ele já vai iniciar o processo para eu criar uma nova senha, entendeu? É desse jeito que faz, tá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL